METE O BRITO O que é que eu posso fazer? Você é linda e transformou meu viver Estou doente de amor e não consigo sarar Não bebo pra esquecer, eu bebo é pra me lembrar Menino linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menino linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Te amo ainda O que é que eu posso fazer? Você é linda e transformou meu viver Te amo ainda O que é que eu posso fazer? Você é linda e transformou meu viver Estou doente de amor e não consigo sarar Não bebo pra esquecer, eu bebo é pra me lembrar Menino linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menino linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor